O Carnaval da Lagoa TV tem uma grande novidade para os tapenses e moradores da região. A novíssima loja, o Chalé da Moda, aqui na Avenida Cis Brasil, bem em frente ao posto Free Oil, para quem vai em direção ao centro. O Chalé da Moda agora está por aqui, com as tendências do verão. E a principal tendência, a gente já mostra a partir de agora, é justamente nas bermudas. Virar um sucesso, principalmente pelo Instagram, principalmente com o Neymar e com o nosso surfista Bruno Medina, que é justamente da Pantera Cor de Rosa, para combinar com o chinelo, combina com o look também que você vai encontrar durante o Carnaval. E hoje a gente vai fazer um programa especial aqui dentro da loja, mostrando absolutamente todas as novidades que a Chalé da Moda está proporcionando. A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br E aqui na Tudo de Bom, vocês encontram uma linha de calçado maravilhosa, sapatilhas e tênis maravilhosas para pular a noite toda no Carnaval. Lembrando, né? Muito bem lembrado aí pela Paloma, como vocês podem ver nas imagens, a Paloma falando dos calçados, a gente tem que pensar também em todos os acessórios, mas para se manter de pé tem que estar com os pés confortavelmente vestidos. Paloma, eu estou olhando aqui e tem umas tiarinhas. Hoje eu estou no veneno. Peguei uma aleatoriamente e deu um acaso que se encaixa bem comigo, né? Eu venho aqui, chapéu. As coroas de flores que as gurias adoram, né? Olha aí. Fica muito bonito também, dá um... E lembrando dos nossos acessórios, né? Os brincos de flores que estão em altos, de tops. Então, só vem para tudo de bom. Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Uma, Deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Uma feiticeira. Ela é demais. Meu Deusa, ela é demais. Que loucura é um avião legal demais, só me faz bem. Escola Corujão, nota 10. O que eu falava antes ali, tem uma palavra. Dizendo que cada carnaval é um aprendizado. Cada carnaval tem essa peculiaridade, sempre tem alguma coisa diferente. Esse eu notei que teve um momento que o carnaval aqui era muito raiz. O carnaval que o pessoal mesmo vinha do bairro, da vila, do centro, entendeu? Muito arraigado. Eu tenho um bloco que eu participo deles sempre, fora do sistema aqui. E que estão pensando em fazer, tipo o São Miguel fez, largar uma bateria e nós passar na avenida. Talvez não para o ano que vem, mas talvez para o ano que vem. Então eu vou fazer parte desse bloco, sem premiação. Jefim, e a tendência, Jefim, é melhorar cada vez mais. A tendência nossa é ir aprimorando cada vez mais essa festa. E cada ano que passa, nós pegamos os erros do ano passado e corrigimos. Então alguns erros que tiveram esse ano, o ano que vem, já não vão ter mais. Então, por isso que eu te digo, a tendência é realmente melhorar essa festa. E fazer com que ela cresça cada vez mais e traga cada vez mais gente para o nosso carnaval. Que ela se torne uma referência aqui na Zona Suja. O TAPS tem essa tradição já no carnaval, há muitos anos. Mas a administração nos últimos anos tem focado ainda mais em poder desenvolver esse evento que é tão tradicional aqui no nosso município. Eu tenho certeza que todo o investimento que está sendo feito aqui, não só nesse ano, já de alguns anos atrás, está surtindo efeito e contribuindo para que a gente tenha essa quantidade de público. E além de quantidade, essa qualidade que é um carnaval muito bem organizado, uma estrutura muito boa talvez, na Costa Doce não tenha uma estrutura como essa. E a gente fica muito feliz por poder estar participando desse momento de felicidade, de festa, de presença das famílias, das crianças, como a gente pode ver passando aqui atrás, brincando ali na frente. A nossa pracinha aqui no centro revigorada também. Então a energia positiva está tomando conta, graças a Deus, com os municípios. É realmente gratificante, né Jefferson? A gente fica muito feliz, eu e toda a comissão organizadora, em ver que o evento se tornou um sucesso. Vem se tornando um grande resgate do carnaval nos últimos anos. E a gente cada vez consegue ver que a gente está qualificando mais carnaval de TAP. Tem mais turistas vindo com carnaval seguro, carnaval familiar. E isso deixa a gente da comissão organizadora muito feliz mesmo. Porque para quem vê agora, isso aqui lotado, Guilherme, acha que é simples. Mas por trás disso são meses de trabalho duro para chegar em uma organização desse nível, né? Não, é muito trabalho, né Jefferson? Eu dormi quatro horas essa noite só. Meus colegas também, o Júnior, o Voltero, todo mundo dormiu bem pouco. Isso representa todo o processo visitatório. Depois que tu tem todo o processo visitatório, tu ainda tem que estar aqui no meio condenando, organizando. É montar aqui, bancada, é tudo. Acontece alguns imprevistos, como vocês mesmos viram ali. Mas a gente tentou se antecipar e montar bem antes, tudo para poder consertar. Mas realmente a gente está muito feliz, hoje é só a primeira noite valendo. Vai ter muita festa para o pessoal aqui na avenida. Está na hora! Está na hora de ligar, cantar, cintura, pula, bode, pode, cintura, separar, dá um pulo e vai para frente, e o pezinho vai para trás, pode chegar, Guilherme, ficar com a gente. Pode vir, não quer demais, hilário, hilário. Realmente foi tanto e parabéns à comunidade. E perto do carnaval passado, o público foi muito maior. Foi visível que as pessoas tomaram conta da rua, da avenida aqui. E o pessoal sempre tem aquela resistência para poder abrir, para poder a escola passar. Só que esse ano o pessoal colaborou, entendeu? Foi muito mais fácil poder organizar, junto com a equipe de segurança, a passagem da escola. Tivemos algumas situações de posse de entorpecentes, né? Algumas ocorrências aí, mas dentro da normalidade. Nada que fugisse da normalidade. O efetivo da Brigada e da Segurança está de parabéns. O pessoal trabalhou junto, né? Esperamos fechar com chave de ouro agora, essa última noite. Estamos notando que as pessoas estão na praça de alimentação, estão se comportando. Também na fila dos banheiros, não tivemos nenhum incendente. O pessoal está sabendo procurar o Petri da Brigada, para alguma orientação. Então está muito bom. Olha, dá para dizer que está de parabéns o carnaval esse ano de etapas. A gente está trabalhando muito em cima da prevenção, né? E em cima disso tudo, a gente pede também a compreensão das pessoas que estão na avenida, que não façam uso de garrafas de vidro, que nos atrapalham o nosso trabalho, né? E em cima da próxima halfway. Hashtag vem pra Tassos, vem pra Lagoa E assim ó Cara Mário Lima Hernão Cardoso, Silvio Som Jefferson Kevin, Heleno, Jefferson Teu nome deu Fala pra mim Luciano Vocês estão fazendo a história Fazem Eu quero voltar pra cá e a gente vai fazer Beijo A minha origem é o samba Eu sou de periferia Sou de periferia E sempre tive envolvido com o samba Já fui dirigente de escola de samba Já fiz tema de enredo Já fui coordenador, já fui vice-presidente da Estação Primeira da Figueira Já fui da União da Ilha do Governador no Rio de Janeiro E a minha vida, paralela ao rádio Sempre foi o samba Eu gosto muito de escola de samba Gosto do carnaval Adoro o carnaval de Tepes Porque eu acho que é um carnaval raiz Muito raiz Com pouco se faz muito Com quase nada se faz O espetáculo que fez hoje aqui O Arroio O Academia dos Arroios E principalmente O Império da Zona Sul Cada vez está ficando mais bonito A gente vai estar vendo aí que a avenida está lotada De ponta a ponta E depois daquele evento que a gente teve lá ontem Agora temos aqui se divertindo Um pouco também Isso aí O evento está nota 10 O Clóvis E definitivamente é o carnaval da família Vem a esposa Vem a sogra Vem as crianças Vem todo mundo Com certeza A gente vem vindo aqui Desde o tempo Criei meus filhos aqui nos camarotes Aqui Estamos indo Hoje eles já estão tudo crescidos Estão tudo grandes aí Mas temos aí na folia Meu amigo Ronivon Tem um protesto O carnaval está muito bom Mas ele tem um protesto a fazer Qual é o teu protesto Eu quero bandinha Eu quero música de carnaval A banda está tocando Está tocando música Axé Rock Nós queremos o nosso tempo Né Eva Eu queria também uma música baiana Bandinha Baiana Dona Eva Samba Samba Não toco samba Carnaval sem samba E marchinha Não é carnaval? Não Tem que ter samba Tem que ter Uma música baiana É legal Tá? Mas eles tocam sempre Só uma balada Só pá, pá, pá Aquilo não sai do lugar Excelente Eu participo de um camarote Desde que foi instituído pela prefeitura Todos os anos estão melhorando Adoro o carnaval Participo sempre É excelente Não tem o que reclamar Não tem o que reclamar TAPS sempre preservou isso Fazer um ótimo carnaval TAPS sempre teve Nós como tapeste Nós temos o orgulho De ter o melhor carnaval Sem dúvida nenhuma Aqui na Costa Doce O carnaval de TAPS é o melhor Não tenho dúvida E sempre a prefeitura de TAPS Sempre organizou um ótimo carnaval Por isso que Chega essa época do ano Todas as pessoas da volta Vem pra cá E comemorar conosco Um excelente carnaval É muito bom aqui Vou começar Vou começar pelo René Que era um grande Um grande percucionista Na época do Saímos Sem Querer René quando tu vê a bateria das escolas passando Dá uma vontade de estar no meio lá ou não? Dá vontade E chega a arrepiar cara Porque é a coisa mais linda que tem As escolas todas As duas que já se apresentaram Meu Deus parabéns Muito bem conduzido E é uma coisa assim Emocionante Valeu meu irmão Coelhão E aí meu irmão Vem de Porto Alegre Curtiu o nosso carnaval Vem todos os anos Como é que tá esse ano aí? Já faço algum tempo né Jefferson Deve fazer mais ou menos 40 anos Que eu faço isso na minha vida Tá muito bom Muito bom Sempre muito bom Tu também era um cara de bloco né Ratos da crise e tudo mais Que nem o René Dá uma vontade Tá lá no meio da bateria Ah sempre Quando a bateria passa Os caras dão vontade De se atirar ali né Pegar qualquer instrumento Tocar Fazer gestos Fazer qualquer coisa E aí Jeco Como é que tá o camarote aí? Bem animado? O carnaval tá maravilhoso né Muito bem organizado A gente sempre Reúne a família Os amigos Pra pegar um camarote Mas eu queria Lembrar uma Uma frase Tu disse Acho que foi ontem Ou antes de ontem Num programa Que eu assisti Que todos nós Temos problemas né E aí chega o carnaval É hora de tu Separar Separa os problemas né Deixa lá pra quarta Pra quinta Pra onde for E tem que curtir O investimento O município é grande né A gente sabe Pessoal A região Muitos criticam Que tem que Tirar o dinheiro Do carnaval E botar em outros lugares Mas não adianta Olha aí ó Olha a avenida Avenida lotada É um espetáculo Avenida lotada Praça Né O pessoal tem que aproveitar O que é que é que é que é Tá bem aí Como é que tá o carnaval Tá muito bom Tá acabando a cerveja Acabou de ter que comprar mais Ô não pode deixar Terminar a cerveja né Aê Larguei a bebida Só não me lembro E aí teu Beleza Tá o carnaval Carlos Tá dando pra curtir De boa Muito top teu Melhor carnaval do ano Melhor carnaval Melhor carnaval do ano Melhor Melhor A melhor A melhor A melhor Olha a fantasia do homem Fruteira do Queiroz Explica suas fantasias aí Melgalo Homenagem Ao que a gente Tá passando Na política Porque Tu vê que não tem solução Muda as pessoas E continua A mesma Com a barreira Tá na hora De a gente dar Criar pra comer na cara E mudar isso tudo Como é teu nome querido É Paulo Tu é da onde Porto Alegre Porto Alegre Tu tá usando É uma coisa triste isso Mas tem que rir Tem que brincar Tá certo Tem que brincar Exatamente Pra ver se melhora Exatamente Exatamente Vem cá A fruteira do Queiroz Só tem laranja Só tem laranja Muita laranja Olha aí Foi Aê Como é teu nome Ulisses O senhor Ulisses Tá onde É Sentinela do Sul Sentinela Como é que Que escola é essa aí Que o senhor vai desfilar Ou já desfilou É da Do Corujão É a próxima Atual campeã Defendendo o título É o senhor O rei Do Corujão O rei É o Zulí Mas vem cá Levanta um pouquinho O rei Me diz uma coisa O senhor Quantos anos Quantos anos o senhor tem 75 75 anos Tá aí É o rei do Corujão Vai defender o título É O senhor está achando o carnaval Bom Já desfilei o ano passado Já ganhamos o Corujão Já Então tu é pequeno Foi a primeira vez Que tu desfilou no ano passado Foi o ano passado Primeira vez Esse ano é a segunda vez Já é pequeno Já chegou sendo campeão E de rei Já Já Eu Zulí Bom estilo pra ti Meu querido Olha Esse carnaval Tá maravilhoso Jefferson Eu me surpreendi Muito bem organizado A segurança Tá excelente As escolas Assim ó De primeira linha Maravilhosas Então o carnaval Assim olha Maravilhoso Eu digo assim Olha Melhor carnaval Um dos melhores carnavais Que eu já fui Né Muito organizado Então eu digo Pessoal da região Venha pro nosso carnaval Que tá melhor Que o Rio de Janeiro Melhor Não, não Vou te dizer o seguinte Eu falei com o médico Tem Itapes Que é carioca Ele tá gostando mais de Itapes Do que da Sapucaí Viu só Não Eu já fui Eu costumo viajar muito E o do Rio de Janeiro Não perde nada O nosso É melhor que o do Rio de Janeiro O nosso Não perde nada Pro do Rio de Janeiro É melhor que o 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 Rio de Janeiro Obrigado.